Vou até passar essa bola aqui pro Breno Galante, já tá conectado conosco. Ô Breno, o Hulk é o seguinte, pode falar que ele não tá jogando o tanto que ele pode jogar, pode falar que ele tá sendo fominha, que ele vacila em algumas tomadas de decisão, mas se ele vacilando, com a turma às vezes pegando no pé dele e falando que ele não tá rendendo no 100%, ele empilha taças, ele faz o maior rival, sua maior vítima, até porque o Cruzeiro junto com o Fluminense são os dois times em quem mais fez gols, ele conquista mais um título mineiro e na finalíssima ele vai lá e guarda o dele. Não dá pra negar que... Artilheiro! Artilheiro! Ao lado do Jonatas do Atletique, né, com sete gols. Não tem como não falar bem do Hulk, né, Breno Galante? Um abraço, boa tarde pra você, Breno! Boa tarde, Rafa, Edivaldo, Dimara, Seabra, turma de casa? Não, né, Rafa, não tem como falar nada do Hulk, o Hulk é o grande diferencial do Atlético, o Atlético é um com o Hulk e é outro sem o Hulk, né? Ele é um jogador que a qualquer momento ele pode decidir uma partida, é aquele jogador que dá uma dor de cabeça danada pros zagueiros. Mas deixa eu só corrigir o Hulk, que ele falou, é a segunda entrevista que eu vejo ele falando que em Minas Gerais tem que buscar o título do hexacampeonato que ninguém conquistou. O Atlético foi hexacampeão em 83. Então, Hulk, essa aí você deu uma equivocada, né? Mas o Atlético pode ser bi-hexa, né, como foi bi-penta-campeão. Mas eu quero tirar o chapéu aqui, Rafa, pro Milito, né, como ele foi arrojado e corajoso ontem, né? Porque é inevitável a gente fazer uma comparação com o último técnico do Atlético, o Filipão. Então, dificilmente a gente imaginar que o Filipão, por exemplo, poderia ter uma atitude como essa que o Milito teve ontem, né? Uma mudança radical na formação do time, no começo com três volantes, mais uma vez ele mudando o esquema, já tinha feito um esquema diferente no primeiro jogo contra o Cruzeiro, na Venezuela foi diferente, ontem diferente novamente, quer dizer, mostrando um repertório. E no primeiro tempo até a coisa não encaixou muito, poderia ser diferente se o Paulinho tivesse feito o gol no início do jogo, mas mais uma vez o Paulinho ficou devendo a finalização. Mas no segundo tempo, quando ele precisou de colocar o time pra frente, ele deixou um zagueiro e um zagueiro amarelado. O Gêmeerson ali atrás, que depois na coletiva ele justificou e falou que ele tem plena confiança no Gêmeerson. E o time foi pra frente, né? Talvez o Larcamão tenha errado também na hora que ele modifica e coloca três zagueiros no Cruzeiro, mas uma coisa é certa. O Milito soube lidar com a fragilidade do Cruzeiro, soube entender o jogo e soube também acreditar e confiar na força do Atlético, na força ofensiva do Galo. E o Galo foi pra cima, o Scarpa, que não tinha feito nenhum gol com a camisa do Atlético, faz logo na final. O Sarávia, quem diria, né? Tão contestado pelo tecido do Atlético, faz um gol como a gente viu ontem. Então, eu acho que foi uma vitória estilo Atlético, que era o que o torcedor sentia falta e o Milito está trazendo pro Atlético. Uma vitória na raça, na vontade, na intensidade, né? Aquela coisa de acreditar até o último minuto. E uma virada histórica, dentro do Mineirão, na frente, 61 mil torcedores do Cruzeiro, onde também o lado emocional pesou muito. O Atlético soube controlar isso, um time experiente como foi, e pra mim, uma vitória merecida ontem, viu, Rafa? Show de bola, Breno. A gente tem alguns outros personagens do jogo, até porque a festa rendeu lá no Gigante da Pampulha, mesmo tendo sido mando do Cruzeiro. O Atlético, claro, não deixaria de comemorar e fazer sua festa, né, Ed? Com certeza, Rafa. E a gente viu que o técnico Gabriel Milito, no terceiro jogo dele no comando do Atlético, apresentou algumas surpresas, mas principalmente em peças. Na prática, ele vem jogando no 3-5-2. A gente pôde observar, daqui a pouco, a gente vai trazer o Sarávia, que fez o gol do Atlético, o gol de empate, que começou a encaminhar esse título ao Vinegro. O Sarávia, por exemplo, nos últimos dois jogos, funcionou como um terceiro zagueiro. Às vezes, jogando como lateral esquerdo, quando vai mais à frente. No caso de ontem, ao lado do Jemerson e também do Bruno Fux. E a grande novidade ontem foi no setor de meio campo, que a gente pôde ver um meio de campo mais povoado e, em tese, mais forte. Com o Otávio, com o Franco, com o Batalha e com o Zarate. Franco, inclusive, Rafa, que na Libertadores foi titular, jogou muito bem. Eu até trouxe a opinião aqui na semana passada, que ele poderia colocar essa pulga atrás da orelha, né? Exatamente. Essa pulga atrás da orelha no Milito e acabou que ele começou como titular. E ficou no banco ontem o Igor Gomes, Rafa. O Igor Gomes e também o Maurício Lemos, que foram titulares no jogo contra o Cruzeiro. Mas, por falar no Sarávia, vamos ouvir aqui o bastidor deste gol que ele fala, que é algo que o Milito já fala pra ele. Sim, muito feliz. Era uma jogada que venhamos preparando. O ministro falava que tinha que atacar o espaço atrás de suas centrales. E o Otávio, como você falou, meteu uma bola incrível. Eu só entendei desviá-la, sem mirar aonde estava parada. Então, muito feliz por fazer o gol e também porque foi um gol rápido. Nos meteu de novo no partido, volvemos a crescer, volvemos a ter a bola. E, bueno, eu acho que fizemos, em linhas generales, um grande jogo e merecemos o título. E que estrela do compatriota e comandante novo, né, o Milito? Sim, sim, estamos muito felizes com ele, com seu corpo técnico. A verdade é que vem trabalhando muito, vem bajando uma ideia muito clara. Então, acho que os jogadores também lhe temos tomado muito rápido. Agora só continua trabalhando, evoluindo e que vão venir boas coisas esta temporada. Bom, parecendo ligeirinho, né, do desenho animado, o Sarávia numa velocidade impressionante pra poder falar com a nossa reportagem. Agora, sabe o que eu tô achando interessante desses últimos jogos do Atlético? No primeiro da final, um personagem que nunca tinha feito o gol, Bruno Fucs, fez o primeiro dele na carreira contra o Cruzeiro. E o Sarávia, que é um cara que muita gente elogia o Sarávia pela velocidade dele. Mas tem muito atleticano também que marreta o Sarávia, fala que ele com a bola nos pés não é isso tudo. É até aquela eterna discussão, quem que entra de titular, Mariano ou Sarávia? O Sarávia ontem e um artilheiro improvável. Vai e faz um gol que abre os caminhos pro título do Galo. Que loucura, hein, Dimarco? E jogou muito, né? Jogou demais. Mas passeou em campo. Passeou em campo, jogou muito. Sabe o que eu acho bacana também? Eu achei muito legal o clima dos jogadores, né? Que bacana. Todo mundo elogiando o novo treinador. A forma como o treinador fala com eles, né? Eu achei muito bacana isso mesmo, né? As chances, as possibilidades, né? Eu não sei por que eles não jogavam assim antes. Mas de qualquer forma, né? Tá valendo. Mas gostei dos elogios, da forma como eles dizem que o Milito chega nele e conversa. Achei muito bacana mesmo. O próprio Otávio contar que ele ficou sabendo que ia jogar três horas antes. Olha, né? E a gente acha que fica preparando, que só esconde da gente. Na verdade, tava escondendo deles também, né? Achei tudo muito legal. Afinal, foi sem dúvida nenhuma merecidíssima pelo lado do Atlético. Pelo que jogou, pelo que fez. Mas assim, me chama muito a atenção. São as funções, né? Eu acho que realmente o torcedor não tem que saber essa questão tática, né? O torcedor tem que comemorar mesmo. A gente, obviamente, fica olhando e realmente não houve a mudança do esquema tático. Mas assim, o importante nisso tudo é saber que os jogadores estão à vontade com o Milito. Eu acho que isso que é importante pro futuro do Atlético. Pras coisas que o Atlético tá buscando. Pelo trabalho que tá sendo feito. Então, olha, a gente fica muito feliz que eles agora estejam felizes. Eu tava reparando o negócio. Você falou dos atireiros improváveis. Só uma coisa. Sabe esse gol do Sarabia aí? Foi o gol de número 2 na carreira dele. É mesmo? Ele fez um quando jogava no Porto e esse. Olha só. Passou no Inter, passou no Botafogo, passou por um monte de lugar. Rodado, hein? É, o Bruno Fux fez o primeiro no Clássico passado. O Sarabia fez o segundo gol dele na carreira. Que loucura. Ô, Breno, eu não sei se você e o Edvaldo repararam uma coisa ontem. Quando a bola chega aqui no lado esquerdo do campo e chega no Otávio, dá pra ver na transmissão o Milito de Cócoras, né? Gosta de ficar agachado aí. O Cuca faz isso também. O Abel Ferreira só falta entrar no campo. O Sampaolo era correr pra lá e pra cá. Mas ele de Cócoras analisando a jogada e dá pra você ver ele dando grito. Manda a bola no Sarabia na área. Você reparou isso também, Breno Galante? Ele tem uma inquietação impressionante ao longo do jogo, né, Rafa? E a gente vê o tempo todo, em vários momentos, ele corre na lateral junto com o lateral ali, né? Tem hora que o Arana deve ficar pensando que o Milito tá marcando ele, né? Porque ele vai até a linha ali, onde ele pode, junto. É isso que o torcedor do Atlético gosta, né, cara? Ele tem a cara do Atlético. Era isso que o torcedor do Atlético queria ver. Um treinador que demonstrasse uma inconformidade com o resultado. Um treinador que mostrasse mais intensidade. E principalmente, né, um treinador que fosse na coletiva como ele foi ontem. E como o Milito tem uma preocupação de explicar o que ele fez durante o jogo, né? Ele explicou tudo. A maneira com que o time entrou, por que que ele mudou aqui, por que que ele mudou ali. Onde ele viu que era a fragilidade do Cruzeiro. Então eu vou colocar o Igor Gomes e o Scarpa caindo pela direita. O torcedor do Atlético queria isso. Isso, pra gente, é o simples. Mas não tava acontecendo o simples no Atlético. O Atlético tá perdendo a sua identidade e recuperou. Não dá pra dizer também que em três partidas o Milito já chegou e ele é o salvador da pátria. Ele é o bom, ele é tudo mais. Ele é o bam, bam, bam. Não dá. Mas dá pra dizer que o Atlético mudou radicalmente. Porque ele não teve tempo pra treinar. Isso é impressionante. Quando a Dimara fala aí sobre a questão do Otávio, três horas antes ficou sabendo do jogo. Ele disse na coletiva ontem. Eu mostrei pros meus jogadores como eles deveriam jogar através de vídeo. Através do quadro branco ali, a movimentação. Então ele mostra, sim, um conhecimento muito grande do futebol. E do elenco ele vai conhecer aos poucos. Tem o Lucas Gonçalves que participou assiduamente disso tudo. Tá ajudando muito. Mas a postura do Atlético me impressionou muito. Essa mudança. E eu acho que o torcedor agora tá um pouquinho, até mais, um pouquinho mais, né? Com expectativa pra essa temporada. Acho que melhorou bem as chances do Atlético ter uma temporada mais tranquila aí, viu, Rafa? Show! Temos mais dois personagens do jogo de ontem, né? Um fez o primeiro gol com a camisa do Galo justamente na volta da final e outro que é ídolo e agora é diretor, né, Edvaldo? Exatamente. Sobre o Gustavo Scarpa, jogador que desde que chegou o Milito vem ganhando oportunidades no segundo tempo no clássico contra o Cruzeiro. Primeiro jogo. Jogou menos minutos. Já na Venezuela entrou no intervalo do jogo. E ontem entrou aos 26 minutos. Logo depois que o Atlético conseguiu fazer o gol de empate com o Hulk cobrando o pênalti. E o Scarpa fala sobre esse momento aqui com a gente. Valeu, feliz pra caramba. Um dia muito especial, um gol muito especial. Espero que seja o primeiro de muitos, se Deus quiser. Pra quem sabe aí você cada vez mais ter mais minutos pra poder atuar em campo. Você que nos últimos jogos tem entrado na segunda etapa. É isso, independente da minutagem, né? A gente tá aqui pra servir o Atlético. Feliz porque, enfim, tô me cuidando e eu tenho certeza que será o primeiro de muitos gols aí. Aqui, me conta uma coisa pra descontrair. O que é mais fácil? O Cubo Mágico montado ou aquele gol que você fez ali, o terceiro? O Cubo Mágico, certeza. Todo mundo fica falando. Campeonato Veneu não tacou nada no balaio, não vale nada. Mas se ganhar, dá aquela tranquilidade. Se perder, a gente viu o resultado com a saída do Lacarmont. Os dois, né? E essa tranquilidade, Vitor? Fala com a gente aqui na FM o tempo. Na verdade, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, ele te dá uma tranquilidade pra poder trabalhar nessa temporada. Te dá tranquilidade, te dá confiança. E sempre um objetivo. Nós tínhamos o objetivo de sermos pentas. Alcançamos esse objetivo. E é importante pro Milito, pra consolidar e demonstrar o porquê da escolha por ele. Pela sua capacidade, pela sua paixão pelo futebol, por acreditar no nosso projeto. Então, isso também pra dar confiança a ele, que a gente que tá no dia a dia sabe o quanto ele é capaz, o quanto ele é bom. E como eu falei, espero que 2024 seja um ano de muitas vitórias. E é o que eu falei. A conquista hoje, ela nos credencia fazermos uma grande temporada até o final do ano. É, eu tava até lembrando aqui de um detalhe, enquanto ouvi o Vitor falando sobre tranquilidade. Ontem na nossa live, Daniel Seabra, no pós-pós-jogo. Edivaldo, eu sei que vocês, provavelmente, vocês ficaram no ar mais tempo que eu, né? Nessa parte do jogo. Não sei se vocês ouviram. Mas eu questionava, Seabra, ao Fred Jota e ao Fernando Martins Miguel, sobre a importância de vencer o estadual, justamente por todas essas questões que a gente abordou. Se ganha, tem gente que fala que não vale nada, mas não ganha não pra você ver. Agora, não significa que ganhou o campeonato estadual que pode se acomodar, sabe por quê? A gente já viu times que bateram campeões estaduais no primeiro semestre, e ao fim do ano terminam o resto da temporada sem conquistar outros títulos, sem ter outras aspirações, ou até mesmo caindo pra uma segunda divisão. Então, assim, ganha, importante é, mas também não pode subir no salto e falar, é o suficiente, tá bom, já deu uma satisfação, né? O campeonato estadual, normalmente, ele dá uma balizada, ele dá uma norteada, tá certo, tá errado, mas não quer dizer que tá tudo certo ou tudo errado. Não é quem ganhou que tá lindo, maravilhoso, vai se dar bem, nem quem perdeu também, que é terra arrasada, acabou, manda todo mundo embora. Não é por aí. Eu acho que tem coisas pra se aproveitar em quem perdeu e tem coisas pra se resolver em quem ganhou. Dá pra mexer nos dois lados. A gente já viu, por exemplo, o América há poucos anos, é a última vez que o América foi rebaixado, a gente se lembra do Alencar falando que o América fez um excelente campeonato mineiro e realmente tinha feito, ia disputar vaga na Libertadores e tal, e o América foi rebaixado no Brasileiro. Então, a gente sempre usa esse exemplo aí pra lembrar que campeonato mineiro, ok, o Atlético ganhou, o Cruzeiro foi bem em determinados jogos, em determinados momentos e tal, e o América, pra mim, foi o melhor time do campeonato, de uma forma geral, né, desde a primeira fase, mas tem coisas pra melhorar. Tanto o América na Série B, quanto o Cruzeiro e Atlético pra Série A. E o Galo foi campeão mineiro, ok, mas pro Brasileiro e pra Libertadores, principalmente, algumas coisas tem que mexer, tem que mudar. Pois é, bom, Edivaldo, a gente tem também o Gabriel Milito, né, treinador que ontem pra muita gente na nossa transmissão também foi o craque do jogo, mesmo tendo bons jogadores, Gilmara falou aqui do Saravia, o Hulk fez gol, o Scarpa foi lá e guardou o dele, mas muita gente considerou ontem, viu, Edivaldo, o Milito como o melhor em campo, e a gente tem um trechinho do Milito também, logo na abertura da coletiva, ele falando, né, sobre o que determinou essa virada de chave do Atlético no jogo, buscar a virada, né? Exatamente, você citou, por exemplo, o lance que o Saravia faz o gol, que ele praticamente mostra o passe, né, pro Otávio fazer, e é importante a gente falar sobre as substituições, ele, antes do Atlético empatar o jogo, ele chama três jogadores, o Scarpa, o Vargas e o Igor Gomes, o Atlético empata, o Atlético empata o jogo, ele faz as substituições do mesmo jeito, e depois que o Atlético faz o 2x1, ou melhor, o 3x1, agora, confesso que eu não lembro ao certo, é que ele fecha a casinha, ele tira o Hulk, coloca o Maurício Lemos, e tira o Saravia, e tira o Igor Rabelo, antes do Atlético fazer o terceiro gol, né? Eu até falei assim, mas já vai fechar? Pensei eu com os meus botões, aí foi lá e fez isso. E o Milito vai falar pra gente aqui agora, Rafa, justamente sobre isso, qual o fator que fez com que o Atlético conseguisse virar pra cima do Cruzeiro, pra ficar com o título? Creer, creer que a victoria, se nós fazíamos nosso jogo e levávamos adelante nosso plan de jogo, as possibilidades de ganhar iban a estar, iban a existir. Depois, jogar a final, sueltos e liberados, sem pensar no depois. Vivir o partido bola a bola, competir e jogar o partido bola a bola, e ter muito, muito controle emocional. Jogar a final, jogar partidos tão importantes, às vezes não é tão fácil controlar a emoção. Tirar a chave dentro da partida, né? Ô, Rafa, lá na Venezuela, semana passada, eu tive a oportunidade de bater um longo papo com o presidente do Atlético Sérgio Coelho, e ele me explicava a decisão de ter trocado o Filipão pelo Milito, e entre outras coisas, ele me disse o seguinte, eu tô muito confiante no Milito, porque a gente precisava de alguém que chegasse aqui, e tivesse muita vontade de vencer e ser campeão. O Milito ainda não tem nenhum título. Ele tá enxergando a grande oportunidade de chegar aqui, e no seu terceiro jogo, ser campeão. Primeiro título da carreira dele. E a gente tá vendo que ele tá com sangue nos olhos. Ele tá querendo muito. É isso que ele acabou de dizer aí na coletiva. E o presidente ontem, também conversando com ele no gramado, ele disse, a minha confiança em cima do treinador e da comissão técnica estava certa. Porque eles estão mostrando tudo que a gente esperava. Que era um choque nesse elenco, né? E trazendo aí essa vontade dos jogadores. A gente tá vendo que alguns jogadores que não estavam se jogando tão bem quanto com o Filipão, já começaram a ter um poder de reação. Claro que isso envolve uma série de fatores. Não tô colocando aqui que a culpa é toda do Filipão, não. Existe um fator motivacional envolvido nisso também. E até uma mudança, talvez, de esquema que possa ajudar um ou outro jogador. Mas o certo é essa vontade que ele falou aí, Rafa. A gente tá vendo no time, né? A intensidade do Atlético é outra, né, Rafa? Como é que é, Breno? Desculpa, não peguei a sua pergunta aí no final. A intensidade do Atlético é outra com o Milito, Rafa. Eu acho que isso é bem claro pra todo mundo, né? É até um outro ponto, Dimara. Ontem, no nosso pós-jogo, a gente trouxe aqui uma análise do scout dos três últimos jogos entre Atlético e Cruzeiro. Dois vencidos pela Raposa. Quer dizer, dois não, né? Porque a gente contou o da primeira fase, né, do Campeonato Mineiro. Vitória da Raposa por dois a zero. O Galo teve mais poste de bola e mais finalizações que o Cruzeiro naquele jogo. Depois empata. Aí já é o Gabi Milito à frente do time. De novo o Atlético com mais poste de bola e mais finalizações. E ontem, novamente, a mesma tendência. Ali por volta de cinquenta e poucos por cento de poste de bola pro Atlético. Quarenta e cinco pro Cruzeiro. Mais finalizações também. E são números bem parecidos. Apesar de que com o Filipão perde um jogo por dois a zero. E com o Milito dá certo. O futebol é muito louco, né, Dimara? Porque analisando scout por scout é parecido. Mas a postura dos caras dentro de campo muda. Parece quando troca o treinador, né? É interessante isso, né? A gente só espera que continue. O Breno disse ali que a culpa não é toda do Luiz Felipe Escolar. E eu queria dizer que a culpa toda do título é do Milito. Eu também, se estivesse ontem na votação, teria votado no Milito, né? Acho que por tudo que ele fez. Acho que ele tem o DNA do clube. Que é esse DNA mesmo, né? De ir, de acontecer, de ficar ali à beira do gramado. Não quer dizer que isso resolva alguma coisa. Mas quer dizer que é legal. O torcedor gosta de ver isso no Atlético. Porque acho que é uma parte aí que chega, né? E faz bem. E dizer também que eles ganharam. Que bom, né? Porque também tem dinheiro no Mineiro. Tem dinheiro na Copa do Brasil. Tem dinheiro na Sul-Americana. O ganho pelo objetivo do título do Mineiro também foi excelente. Tenho certeza que todos eles estão bem felizes. O caixa engordou, né? O caixa engordou. Mas e os jogadores também estão com a conta hoje, né? E também o Milito. Enfim, toda a comissão técnica que participou dessa conquista também ganhou uma graninha legal. E faz parte da história. Depois eu acompanhei o jogo do Palmeiras também. E é a mesma leva. Foi tão emocionante quanto... E vi muita gente falando dessa questão do campeonato estadual, né? Como ele pesou pra tanta gente, né? Como foi uma coisa... Imagina, o Palmeiras ganhou tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. E olha, o jogo do Santos foi pra eles um título e um título também. Verdade. Então, assim, né? Teve a importância e tal. Bacana que o Mineiro também despertou tanta atenção. Boa. Vamos fazer o seguinte, turma. Ô Ed, você volta daqui a pouco com mais o Atlético? Combinado. E pra falar sobre uma mudança ali na gestão, hein? Tem gente indo da federação pra diretoria do Atlético, hein? Show de bola. Breno Galante, amanhã a gente conversa de novo. Um abraço pra você, meu velho. Valeu, Rafa. Amanhã conversamos e agora já estamos respirando Libertadores. Um abraço aí. Até amanhã. É, a chave tem que virar, porque quarta-feira tem mais um jogo do Atlético aí no meio de semana pela Copa Libertadores da América. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.